Numa toca no chão vivia um hobbit, mas não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de minhocas e cheio de lodo. Muito menos uma toca seca e vazia, sem ter onde se sentar ou o que comer. Essa era a toca de um hobbit. E isso quer dizer conforto. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda, toda pintada de verde, com uma maçaneta amarela bem brilhante, exatamente no centro. E essa porta se abria por um corredor, tipo um túnel, mas um túnel muito confortável, com as paredes todas revestidas, o chão todo ladrilhado e atapetado, com cadeiras de madeira polida e, na entrada, muitos cabides para pendurar chapéus e casacos. Tudo isso porque os hobbits adoravam receber visitas. Essa toca ficava bem ao lado de uma colina. A colina, como todos num raio de muitas milhas costumavam chamar. E ó, nada de escadas para hobbits. Quarto, cozinha, banheiro, dispensa, tudo no mesmo andar. Ou melhor, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam sempre do lado esquerdo de quem entra, pois era o lado que tinham as janelas. Ai, janelas redondinhas, lindas, com uma vista maravilhosa para o jardim, para as campinas e também para o água, como era chamado o rio que corria por ali. E este hobbit, que morava nesta toca que eu estou falando, era um hobbit muito bem de vida e nada lhe faltava. Seu nome era Bilbo Bolseiro. Os bolseiros viveam ali pela região da colina há muitos e muitos anos. E eram muito respeitados. Não só porque em sua maioria eram ricos, mas também porque nunca tinham vivido nenhuma aventura. Muito menos feito qualquer coisa inesperada. E esta é a história de como um bolseiro viveu uma aventura. E se viu fazendo coisas completamente inesperadas. Pois é, ele até podia ter perdido o respeito dos seus vizinhos, é verdade. Mas ele ganhou um... Eu não vou contar agora não. Eu vou deixar vocês descobrirem no final dessa história. E tudo começou num curioso acaso, numa manhã distante, quando no mundo havia menos barulho e mais verde. Que Bilbo Bolseiro. Estava lá, sentado na frente da sua toca, fumando um cachimbo de madeira. E esse cachimbo era tão comprido que quase chegava nos seus pés. E ele estava lá, tranquilo. Quando viu, se aproximando da sua toca, um velho. Um velho que tinha uma barba branca bem comprida, um chapéu azul pontudo, usava um cachecol prateado, botas pretas e segurava um cajado. Bom dia, disse Bilbo. O velho lançou um olhar por baixo de suas grossas sobrancelhas. Bom dia? Mas o que você quer dizer com isso? Está me desejando um bom dia? Ou está dizendo que o dia está bom? Tudo isso junto de uma vez só. Vamos, o dia está lindo. Sente aqui comigo. Vamos fumar um cachimbo. Temos o dia inteiro. Olha, me desculpe, eu não tenho tempo para isso agora, porque estou procurando alguém para participar de uma aventura que eu estou organizando, mas está muito difícil encontrar alguém. Ai, olha, sinto lhe informar, mas por essa região aqui vai ser muito difícil de encontrar alguém que tope uma aventura. É porque aventuras, sabe, são desagradáveis, são desconfortáveis e ainda fazem com que a gente se atrase para o jantar. E o velho insistindo naquela ideia maluca. E Bilbo desconversou, ele não queria nem falar e nem pensar mais em aventuras. E decidiu também que não gostava muito daquele velho, e queria que ele fosse embora, o mais rápido possível. Mas o velho... Nem se mexeu. Ficou ali, parado. De ouro no hobbit. Sem falar nada. Bom, e é claro que a situação começou a ficar bem chata, né, o velho ele parado e Bilbo ficando incomodado, aquela situação estava insustentável. Até que Bilbo não aguentou mais e disse, Olha, o senhor me desculpa, mas eu realmente não tenho interesse nenhum em aventuras. Na verdade aqui nessa região acho que ninguém vai ter interesse em aventuras. Já tentou procurar ali depois do água? Atrás da colina? Quem sabe lá você não encontre alguém. Quem sabe, né, mas ó, agradeço muito o convite, muito obrigado. Mas, peraí... Eu nem sei seu nome. Ah, sim, o meu nome. Mas é claro que você sabe o meu nome, Bilbo Bolseiro. Você só não sabe que o meu nome é meu. Eu sou Gandalf. E Bilbo, quando ouviu esse nome, ficou eufórico. É claro que ele já tinha ouvido falar de Gandalf. Gandalf, Gandalf, o grande mago. Se vocês aí que estão ouvindo essa história tivessem ouvido só uma parte do que eu já ouvi sobre ele... Estariam preparados para qualquer história surpreendente. E Bilbo se lembrou na hora. Já tinha ouvido muito falar dele e de suas histórias sobre dragões, orques, elfos, princesas. Sobre os incríveis fogos de artifício que lançava no solstício de inverno. E também umas histórias sobre enviar moços e moças tranquilos para viverem loucas aventuras. Gandalf ficou muito satisfeito por Bilbo se lembrar dele porque, é claro, seus fogos de artifício eram realmente incríveis. E, mais uma vez, ele insistiu em levar Bilbo Bolseiro para uma grande aventura. Dizia ele ser uma aventura muito boa. E, caso Hobbit conseguisse chegar até o fim, seria também uma aventura muito lucrativa. Só que Bilbo não estava gostando nada, nada, nada dessa conversa. Olha, eu realmente não tenho nenhum interesse nessa aventura. Mas... Apareça! Vem tomar chá comigo aqui um dia! Amanhã! Quem sabe amanhã? Apareça amanhã para um chá, ó! Tchau! Até logo! Bilbo se virou e entrou pela sua porta perfeitamente redonda. Que ele fechou aos pouquinhos devagarinho com muito cuidado para não parecer rude. Porque, afinal de contas, né? Magos são magos. E Gandalf lá, ainda parado do lado de fora da toca, rindo baixinho para não fazer barulho, pegou o seu cajado, riscou um símbolo estranho na bela porta redondinha e verdinha do Hobbit. E... Foi embora. E Bilbo lá na sua toca, comendo um pedaço de bolo, pensando naquela conversa muito maluca que teve com Gandalf. E se sentindo tranquilo e aliviado por ter se safado de uma aventura daquelas. No dia seguinte, quando o Bilbo acordou, ele já não se lembrava de mais nada. E que, na verdade, ele não se lembrava muito bem das coisas, a não ser que anotasse na sua agenda. E foi ali, perto da hora do chá, quando... A campainha tocou. E foi aí que ele se lembrou de tudo. Ali, tocando a campainha, só podia ser Gandalf. Claro, porque ele tinha convidado o mago no dia anterior pra tomar um chá naquele dia na casa dele. Então ele saiu correndo, colocou a água no fogo, colocou o bolo que ele tinha no dispense. Saiu correndo pra abrir a porta. Quando ele abriu, já se desculpando... Não era Gandalf? Era um... Anão. Um anão. Com uma barba azul bem comprida. Que foi logo entrando, como se tivesse sido convidado. Pendurou seu chapéu no cabideiro e se apresentou. Olá, sou do Alin. As suas ordens. E Bilbo, sem saber o que fazer. Com aquele anão ali, dentro da casa dele. Resolveu convidá-lo pra tomar um chá. Gente, o que vocês fariam se um anão aparecesse na sua casa, sem ser convidado? Pendurasse as coisas no seu cabide assim? Sem mais nem menos. E os dois estavam ali, sentados na mesa, Comendo um pedaço de bolo. Tomando um chá. Quando... A campainha tocou de novo. Agora só podia ser Gandalf. Ele saiu correndo. E quando ele abriu a porta... Não era o Gandalf. Era... Outro anão. E esse... Parecia muito velho. Tinha uma barba branca bem comprida. Entrou. Pendurou o chapéu no cabideiro e disse. Sou o Balin. Muito prazer. E... Pelo chapéu pendurado. Vejo que eles já começaram a chegar. Quando ouviu isso, o Bilbo ficou um pouco preocupado. Um pouco não. Ele ficou muito preocupado. Eles! Como assim? Eles! Tudo bem que ele adorava receber visitas na sua toca. Mas... Ele gostava de conhecer as visitas, né? Antes que chegassem a sua casa. E melhor. Ele gostaria de convidá-las. E não que fossem assim, aparecendo sem mais nem menos essa casa entrando sem nenhuma explicação. Balin entrou. Se sentou a mesa junto com outro anão. Afinal de contas, eles eram irmãos. Quando... A campainha tocou de novo. Ah! Agora é Gandalf. Com certeza. Mais uma. Eram dois anões. Que entraram. Penduraram seus chapéus no cabide. E se apresentaram. Killy e Philly eram seus nomes. Que logo foram pra mesa se juntar com os outros dois anões. Ele então colocou mais pratos na mesa. Mais xícaras. Mais talheres. Quando... A campainha tocou. Bilbo foi até a porta. E quando ele abriu. Não era um. Nem dois. Nem três. Nem quatro. Eram cinco anões. Eram Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin. Que entraram foram lá pra mesa se juntar com os outros anões. O que fez com que o hobbit ficasse completamente desesperado. Saísse correndo pra colocar mais xícara, pire, chá, talher, bolo, geléia. Quando... Alguém bateu na porta. Não foi a campainha dessa vez. Era como se alguém estivesse batendo com um... Cajado. E o Bilbo ficou pálido. Desnorteado. Desesperado. Mais gente checando. Aquele não era possível. Aquele era definitivamente o pior dia da vida dele. Ele andou pelo corredor até a porta. E quando ele abriu... Mais anões. Quatro. Dessa vez. Bifur, Bofur, Bombur e Thorin escudo de carvalho. Thorin era um anão muito, muito importante. E logo atrás dos anões estava quem? 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 Ele mesmo, Gandalf. O grande mago. Apoiado em seu cajado. E rindo sem parar. Todos entraram, penduraram seus chapéus no cabide. E foram lá pra mesa se juntar com os outros. No total eram treze anões mais um mago. E Bilbo se apressou. Colocando na mesa tudo que ele tinha na dispensa. Ovo, pão, geléia, carne, vinho, pastel, chá. E todos os anões e Gandalf comeram até se fartarem. Aquela comida maravilhosa que eu tô com água na boca. Só de imaginar. E todos estavam lá comendo, menos quem? Menos o Bilbo. Que não tava com a menor fome. Ele saiu, foi lá pro cantinho se sentar perto do fogo. Fingindo que tudo aquilo era completamente normal. E ficou lá sentado. Ouvindo a conversa dos anões. Assuntos estranhos. De lugares distantes que ele nunca nem tinha ouvido falar. Histórias que soavam aventureiras demais. E depois de satisfeitos, Thorin se levantou e disse. E agora, um pouco de música. Tragam seus instrumentos. Os anões levantaram e foram cada um buscar seus instrumentos. Voltaram com flautas, tambores, violas. E também com a linda arpa dourada de Thorin. E todos no meio da sala, com seus instrumentos preparados. Quando Thorin dedilhou as primeiras notas na sua arpa. E foi tão repentino, tão doce. Que naquele momento, Bilbo se esqueceu de tudo. E foi levado pra terras escuras, sob luas estranhas. Lugares distantes do água. E muito, muito distantes da sua toca de hobbit. E aos poucos, cada um dos anões tocava o seu instrumento. E a música preenchia cada vez mais toda a sala. A escuridão entrava pela pequena janela. O fogo tremia. E eles continuavam tocando. A escuridão encheu toda a sala. E aos poucos, um a um dos anões começou a cantar. Um canto grave dos anões. Das profundezas de seus antigos lares. E ouvindo aquela canção. O hobbit começou a sentir coisas que ele nunca tinha sentido antes. Um desejo de ver coisas que ele nunca tinha visto. Altas montanhas, cachoeiras, cavernas, dragões. E assim que os anões pararam de tocar, todo aquele desejo desapareceu. E ele voltou a ser o mesmo Bilbo Bolseiro de antes. E agora, no silêncio e na escuridão da sala, que Thorin, escudo de carvalho, começou a falar. Gandalf, anões e senhor Bolseiro. Estamos aqui reunidos na residência de nosso amigo e companheiro de conspiração, este muito excelente e audacioso hobbit. E Bilbo não estava gostando nada, nada desse papo. Mas Thorin continuou. Precisamos discutir os nossos planos, caminhos e estratégias? Afinal de contas, devemos brevemente, antes do sol nascer, começar uma viagem, uma longa viagem. Da qual alguns de nós, ou todos nós, menos Gandalf, talvez nunca voltaremos. Só que quando o Bilbo ouviu, talvez nunca voltaremos. Ah, e aí ele já não podia mais aguentar. Ele não podia mais suportar tudo aquilo. De repente, ele caiu no chão, deu um grito, começou a tremer, que nem gelatina derretida. Já não falava mais coisa com coisa. Estava tendo um piripaque. E olhando aquela cena, os anões ficaram inconformados. Ei, você acha que ele serve? Olha, eu acho que não. Imagina se ele tem um xilique desse numa hora errada? É capaz de acordar uma família inteira de dragão. E aí vai ser o nosso fim. Se não fosse pelo sinal na porta, eu teria certeza de que eu entrei na casa errada quando vê esse sujeitinho aí bufando e espermeando no tapete. É, ele não me parece ser um bom ladrão, como Gandalf disse. Só que nessa altura, Bilbo já estava retomando a sua consciência. E ouviu tudo o que os anões estavam falando. Ah, mas tudo aquilo já era demais pra ele. Era hora de deixar o lado pacato de lado e falar tudo o que ele tinha vontade. Escutem aqui, eu não vou mais fingir que estou entendendo alguma coisa porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não tenho sinal nenhum na minha porta que foi pintado há menos de uma semana. E assim que vi suas caras esquisitas entrando aqui, eu tinha certeza que vocês estavam na casa errada. Mas tá, vão fazer de conta que essa é a casa certa. Me digam, o que é que vocês querem que eu faça? Porque eu vou tentar. Eu vou fazer o possível, nem que eu tenha que atravessar o leste do leste do leste do leste e lutar com quem for preciso. O que Bilbo não sabia é que Gandalf tinha mesmo deixado um sinal na sua porta no dia anterior. Vocês lembram? E vocês sabem o que é que significava? Ladrão procura por um bom emprego com grandes emoções e uma boa recompensa. É que era justamente assim que os ladrões anunciavam os seus serviços naquela época. Toda essa bagunça, toda essa confusão era culpa de quem, vocês sabem? É claro, dos anões. Isso porque eles estavam procurando o 14º elemento para a perigosa expedição que fariam. E Gandalf jurou que aquele hobbit era perfeito para o que eles precisavam, mesmo não demonstrando seus talentos ali naquela hora. Gandalf dizia que Bilbo era um excelente ladrão, mesmo o próprio hobbit desconhecendo esse seu grande talento. Ele dizia que existia nele algo muito maior do que podiam imaginar. E tinha certeza que iriam agradecê-lo por ter colocado Bilbo Bolseiro naquela expedição. Depois disso tudo, Gandalf abriu sobre a mesa um pergaminho, um pergaminho muito antigo, que era, na verdade, um mapa. Um mapa da montanha. E este mapa tinha sido desenhado por Thor, o avô de Thorium. E nesse mapa, em vermelho, estava marcado o dragão. Só que a informação mais valiosa desse mapa não era essa. Era uma marcação que indicava uma passagem secreta para o interior da montanha. Uma entrada pequena demais para ser encontrada por um dragão tão grande. E junto com esse mapa tinha uma chave, pequena e muito curiosa, que Gandalf entregou para Thorin, que pendurou numa fina corrente em seu pescoço. E Bilbo lá ouvindo todo aquele papo de dragão, montanha, chave... Meu Deus! Ele não estava entendendo nada! Nadinha! Do que aquelas pessoas estavam falando? Que expedição era essa pra quê? Ele queria detalhes. E Thorin resolveu finalmente explicar tudinho. Contou que, há muito tempo atrás, toda a fortuna da sua família tinha sido roubada. Ouro, prata, pedras preciosas... Tudo tinha sido brutalmente roubado por um dragão. O mais ganancioso, o mais forte e o mais malvado de todos. Smog era o seu nome. Eu não sei se vocês sabem, mas os dragões roubavam joias, ouro... Por conta do brilho, talvez. E guardavam tudinho o que eles roubavam por toda a sua vida. O que, na verdade, é praticamente para sempre, porque os dragões não morrem a não ser que sejam mortos. E olha, ele era cruel. Muito cruel. Ele incendiou a cidade, matou muita gente para conseguir o que queria. Foram tempos horríveis, de muita violência e muita tristeza. Smog, o dragão, provavelmente empilhou tudo o que ele roubou num monte bem grande lá dentro da montanha. Da mesma montanha do mapa. E ficou lá, dormindo em cima da sua fortuna, como se fosse a sua cama. Só que o problema não para por aí. Tempos depois, o dragão começou a sair da montanha e ia até Vale, que é uma nadizinha que fica bem perto. Ele levava donzelas indefesas para servirem como jantar. Acontece que o avô de Thorin estava dentro da montanha quando o dragão chegou. E por algum motivo, até então secreto, ele tinha conseguido escapar. E agora, com o mapa ali na frente, tudo começava a fazer sentido. E essa seria a expedição. Deveriam chegar até a montanha. Uma longa e cansativa caminhada que demoraria muito, muito tempo. E com isso, recuperar toda a riqueza que pertencia a Thorin. Obviamente, esse papo todo ainda não estava interessando muito ao hobbit. Ele ainda não sabia se esse negócio perigoso demais era bom para ele. Mas já estava tarde. Bilbo preparou e organizou camas para todos descansarem. Porque, afinal de contas, logo cedo, eles sairiam para essa longa jornada. Depois de tudo isso, ele estava cansado. Foi para sua cama. Se cobriu bem quentinho. Quando, no fundo, ele podia ouvir uma voz. Era a voz de Thorin, que cantava bem baixinho uma linda canção. A mesma canção que os anões tinham cantado naquela noite. E Bilbo, com aquela canção em seus ouvidos, caiu no som. Ai, mas foi uma noite péssima cheia de pesadelo. O dia já tinha nascido há muito tempo quando o Bilbo acordou. Ele deu um puro da cama, vestiu o roupão, foi para a sala. Mas não tinha mais ninguém lá. Só o resto de um café da manhã apressado e muita, muita, muita bagunça. Mas, na verdade, ele tinha ficado muito aliviado. Que todos tinham ido embora sem se darem ao trabalho de acordá-lo. Mas também se sentiu assim um pouquinho desapontado. Nem ele acreditava que ele estava sentindo aquilo. Ele, então, tomou o desjejum e começou a organizar aquela bagunça toda. Lavou a louça, arrumou a sala, fez um monte de coisa. Quando resolveu parar para tomar o segundo desjejum, eis que chega Gandalf. Ei, quando é que você vem? Não viu o bilhete que deixaram? Bilhete? Que bilhete? Eu não encontrei bilhete nenhum. É claro, com aquela bagunça toda, Bilbo não tinha nem notado um bilhete que tinham deixado em cima da sua lareira. E este bilhete dizia o seguinte. Thorin e companhia para o senhor Bilbo. Saudações. Nossos sinceros agradecimentos pela sua hospitalidade. E pela sua oferta de ajuda profissional como ladrão, nossa agradecida aceitação. Todo tesouro encontrado nessa expedição será dividido em partes iguais para cada um. Quer dizer, caso a gente consiga alguma coisa. Nós não achamos necessário perturbar o seu sono, saímos na frente para preparar tudo e estaremos no aguardo de sua respeitável pessoa na estalagem Dragão Verde em Beirágua, às onze horas em ponto. Contamos com sua pontualidade. Respeitosamente, Thorin e companhia. Só que faltavam só dez minutos para as onze. E até o fim de seus dias, Bilbo nunca entendeu porque simplesmente entregou as chaves da sua casa nas mãos de Gandalf e saiu correndo, sem chapéu, sem dinheiro, sem nada do que ele costumava levar quando saía de casa. Ele simplesmente foi correr o máximo que seus pés peludos conseguiam correr, até que chegou às onze horas na estalagem Dragão Verde, pontualmente. Já estavam todos prontos para sair, cada anão em cima do seu pônei. Todos com todo tipo de bagagem, pacote, sacola, parafernália e um pônei muito pequeno, aparentemente reservado para Bilbo. E foi assim que todos vieram a partir, saindo da estalagem, numa bela manhã no fim de abril, em pôneis carregados. E não muito tempo depois, apareceu Gandalf, esplêndido, num cavalo branco. E todos juntos seguiram viagem, felizes da vida. Conversavam, cantavam, contavam histórias, davam risada. E não é que Bilbo foi mesmo viver uma grande aventura? E foi assim que Dwalim Balim, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombo, Thorin, Bilbo e Gandalf seguiram o caminho. Cavalgavam durante o dia e dormiam em acampamentos durante a noite. Além das paradas que faziam para as refeições. É claro que não com a frequência que Bilbo gostaria. Mas até que ele não estava achando essa aventura tão ruim assim. Cavalgaram um tempão, até que começaram a se afastar daquela região tão familiar. Chegaram em terras um pouco distantes, onde as pessoas falavam estranho e cantavam canções que Bilbo nunca tinha ouvido. Depois de alguns dias, chegaram nas terras solitárias. Um lugar vazio, que não tinha nada nem ninguém. Passaram por montanhas cheias de árvore e em algumas delas tinham castelos antigos que pareciam mal assombrados. E junto com eles, o tempo caminhava também. Atravessaram o mês de maio e junho já se aproximava. Agora não tinha mais sol. O tempo estava frio e úmido. As nuvens carregadas começaram a chegar e não deu outra. Começou a chover. E chovia, 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 chovia muito. Choveu o dia inteiro. Estavam todos encharcados. As bagagens, a comida molhada. Os pôneis estavam exaustos. E todos eles estavam amuados demais. E ninguém queria conversar. E naquela hora, Bilbo só pensava na sua toca quentinha, sequinha e confortável. Os anões iam sempre na frente e Bilbo ia atrás. E depois de mais um tempão caminhando na chuva, a noite começou a chegar. Eles então pararam. E Thorin começou a dizer algo sobre achar um canto seco para comer e dormir. Quando, naquele momento, eles notaram que Gandalf não estava mais ali. O mago esteve o tempo todo caminhando com eles. Mas nunca tinha falado se estava participando da aventura ou apenas fazendo companhia. E agora ele tinha desaparecido. Resolveram que parariam ali mesmo para comer e dormir. Afinal de contas, não tinha nenhum lugar 100% seco naquela região. E aquele ali parecia mesmo a melhor opção. Mas acontece que com tudo molhado, era impossível fazer uma fogueira. E estavam todos sentados, carrancudos, molhados, com frio, com fome, resmungando quando Balin, que era o vigia do grupo, chegou perto deles e disse — Ei, gente! Eu vi uma luz! Uma luz ali, avermelhada! Parecia ser uma fogueira! Andaram mais um pouco até se aproximarem daquela tal luz. Quando Bilbo ouviu Thorin dizendo — Você deverá ir até lá e descobrir tudo sobre aquela luz. O que é, para que serve e se está tudo sob controle. Agora vá depressa e volte logo. E se alguma coisa der errado, pia duas vezes como uma coruja. E nós aqui vemos o que podemos fazer. E Bilbo teve que ir antes mesmo de conseguir dizer que não fazia ideia de como piar como uma coruja. De qualquer forma, os hobbits conseguem se movimentar em silêncio pela floresta. E sem emitir um ruidinho, ele caminhou até a fogueira. E chegando lá, vocês sabem o que foi que ele viu? Três pessoas muuuito altas e muuuito feias sentadas em volta da fogueira, que era muuuito grande, assando carneiros e mespetos de madeira. Mas pera, aquelas três pessoas ali eram... Trons! E eles estavam lá conversando. Ou melhor, resmungando. Carneiro ontem, carneiro hoje e que raios me partam se não vai ser carneiro amanhã. Pois é, já não comemos carne de homem há muito tempo. Parem de reclamar! Vocês devoraram uma aldeia e meia há pouco tempo! Vocês dois estão reclamando de barriga cheia! Depois de ouvir isso, Bilbo deveria ter voltado imediatamente para avisar os seus amigos que ali tinham três trolls mal-humorados e loucos para comer uma carne de anão. Mas não foi isso que ele fez. Ele resolveu praticar um roubo rápido e eficiente porque não queria voltar de mãos vazias. Ele então ficou ali, parado por um tempo, foi andando silenciosamente para o lado de um deles que estava ali sentado. Reuniu toda a sua coragem, esticou seu braço e colocou sua mãozinha dentro do bolso enorme da calça daquele troll e sentiu que tinha alguma coisa lá dentro. A bolsa parecia uma bolsa e Bilbo, já pegando gosto pelo seu novo trabalho, puxou a bolsa com todo cuidado. Mas na hora a bolsa caiu, fez um barulho estridente, o troll virou na hora e não deu nem tempo de Bilbo se esconder quando o troll agarrou o hobbit pelo pescoço. Ei galera, olha só o que eu achei. Mas o que é isso? É, o que será que é isso? E Bilbo, desesperado, pensando em como faria ali naquela hora um barulho de coruja antes de morrer importado. Isso aqui se come? Ah, a gente pode tentar, mas é tão pequenininho que não dá nem para uma porção. Será que tem mais deles por aí? Aí podemos juntar e fazer uma torta. Mas como é que a gente vai descobrir? Já sei, vamos queimar o pé dele até ele dizer onde é que estão os outros. Ah, mas isso eu não vou permitir. Fui eu quem pegou ele. Como não há para fazer isso? Fui eu quem peguei. Fui eu quem peguei. Não, não, não. Fui eu quem peguei, não vou deixar você fazer. Fui eu quem peguei. Ai como tem sempre pronto. Foi ele é. Ele falou o pé. Ah, são os bãos de bobão. Era suco de um lado, suti do outro, tutelada do outro, umas palavras horrorosas que deixariam qualquer vovó de cabelo em pé. E no meio dessa bagunça, Bilbo conseguiu soltar os seus pés e saiu de fininho enquanto os trolls continuavam naquela briga ridícula. E no meio disso tudo, Balin apareceu. Os anões, depois de esperarem que Bilbo voltasse ou que piasse como uma coruja, ficaram muito preocupados e resolveram ir até lá ver o que estava acontecendo. Só que quando o anão apareceu ali, os trolls pararam de brigar na hora. Pegaram um saco e antes que Balin pudesse encontrar Bilbo, um saco lhe cobriu a cabeça e ele caiu. Hum, será que tem mais desses anões por aí? Acho que sim. Já sei. Vamos sair da luz. Assim não seremos vistos. Boa ideia. E assim eles fizeram, segurando os sacos que usavam para guardar a carne, ficaram escondidos na sombra. E assim, cada anão que se aproximava, um saco fedorento lhe cobria a cabeça e ele caía no chão. Torin foi o último a chegar, mas ele não foi pego de surpresa porque já foi esperando problemas. E ele viu as pernas dos seus amigos saindo de dentro dos sacos e percebeu que as coisas não estavam indo nada bem. Vocês lembram, né, que Bilbo conseguiu se soltar e se escondeu? Pois é, ele encontrou com Torin e disse a ele tudo o que estava acontecendo. Torin se preparou, pulou na frente da fogueira, pegou um dos galhos em chamas e os trolls apareceram. E ele tentou deter os trolls, mas não adiantou nada. Porque com aquele tamanhão e aquela força, eles rapidinho pegaram Torin, colocaram dentro do saco e agora estavam todos os anões amarrados. Sem ter como sair dali, porque não tinha como. Vocês devem imaginar que os trolls não curtiram nem um pouco esse paranauê todo, né? Já sei, vamos fazer picadinho deles! Não! Não, seu bobalhão! Vamos assar! Ai, não! Como vocês são idiotas! Bem devagarinho! Vamos sentar em cima deles! Vamos fazer picadinhos deles! Vamos fazer geleia de anão! Já sei! Ai, que gostoso! Já sei! E os trolls ali discutindo com muita grosseria o que fariam com eles, até que depois de um tempão chegaram à conclusão que iam assar os anões para comer mais tarde. E todos concordaram com isso. Não adianta assar agora! Levaria uma noite inteira! Ah, não! Não vamos começar essa discussão de novo! Para você com isso! Quem é que está discutindo? Ah, não! A gente não vai começar essa discussão de novo! Você é uma bombão! Lógico que não! É você! Já fica discutindo aí! Agora que não! É você! Cala a boca você! Lógico que não! Mas então, já que vai levar a noite inteira, vamos cozinhar, né? Mas não adianta cozinhar, não temos água e o poço fica bem longe daqui! Cala a boca você! Quem já tinha decidido? Não! Cala a boca você também! Cala a boca você não quer não! O que você ficou falando agora? Pelo amor de Deus! Não para de falar no meu ouvido! Não para de falar no meu ouvido! Agora não! Pelo amor de Deus! Vocês estão tudo burro aqui! E assim, a discussão começou de novo e foi ficando pior do que nunca! E no meio dessa briga, os primeiros raios de sol saíram de trás da colina! E foi nesse momento que os Trolls... É burro! Eu consegui ouvir Deus! Viraram pedra! Pois é, gente! Os Trolls precisam entrar debaixo da terra antes que amanheça! Caso contrário, eles voltam ao material de que foram feitos! E os Trolls são feitos de montanha! E olha, uma vez que um Trolls se transforma em pedra, ele nunca mais consegue se mexer! Nunca! Nunquinha! Fica lá! Parado! Feito pedra! Pra sempre! E foi exatamente isso que aconteceu com eles! E tudo isso graças àquela voz misteriosa que fez com que os Trolls ficassem discutindo até de manhã! E vocês têm alguma ideia de quem era aquela voz? Gandalf! Claro! Que quando apareceu por ali e viu todos os anões amarrados, soube exatamente o que fazer! E agora, todos são e salvos tiveram uma ideia! Eles resolveram seguir as pegadas que os Trolls tinham deixado no chão! E depois de uma breve caminhada, chegaram até uma imensa porta de pedra no pé de uma montanha! Mas a porta estava trancada! Ei! Será que isso aqui ajuda? Disse Bilbo, mostrando uma chave que tinha encontrado no chão enquanto os Trolls brigavam, estigavam, se esperneavam! Gandalf pegou a chave da mão de Bilbo, colocou na fechadura, virou e com um empurrãozinho a porta se abriu e todos entraram! E estava uma bagunça, uma sujeira, um cheiro nojento! Tinham ossos espalhados por toda parte, além de muita comida e muitos objetos roubados, objetos de todo tipo! Mas além de tudo isso, ali tinham várias espadas de diferentes tamanhos, formatos e tipos! Só que duas em especial chamou muito a atenção deles! Porque tinham lindas bainhas e punhos todos enfeitados com lindas pedras preciosas! Uma ficou para Gandalf e a outra para Thor! Bilbo pegou uma faca com bainha de couro, que para um hobbit era praticamente como uma espada! Os anões pegaram ali o que lhes interessava, pegaram também comida, bebida e trataram logo de sair daquele lugar fedorento! Fizeram um desjejum e por conta da noite agitada, resolveram descansar um pouco! E depois disso, carregaram os pôneis com tudo o que tinham conseguido e... Seguiram viagem! Só que Thorin estava curioso! Onde é que Gandalf tinha ido naquela noite? E como tinha voltado na hora certinha para salvá-los? E Gandalf explicou! Eu avancei para espionar a estrada, pois logo logo ela ficará perigosa e muito difícil! E também estava muito preocupado, pois estávamos ficando sem comida! Mas, no caminho, eu encontrei com alguns amigos que estavam correndo de medo de Três Trolls! Na hora, algo me disse que eu deveria voltar imediatamente! E neste caminho de volta, eu vi, no meio da floresta, uma fogueira acesa! E, a partir daí, vocês já sabem o que foi que aconteceu! Por favor, deixa eu pedir um negócio! Sejam mais cuidadosos, porque se continuarem desse jeito, a gente não vai chegar a lugar nenhum! Né? Gandalf estava certo! Mas que ideia péssima do Bilbo de querer mexer no bolso de um Troll! Aquele dia, eles não cantaram e nem contaram histórias. Nem no outro, nem no outro. O tempo até tinha melhorado, mas eles começaram a sentir que o perigo não estava longe. Acamparam sob as estrelas e ainda tinham pouca comida, mesmo depois de tudo que tinham conseguido dos Trolls. Atravessaram o rio num trecho largo e raso, cheio de barulho de água espumando nas pedras. E quanto mais andavam, mais percebiam que as grandes montanhas ficavam cada vez mais perto. – Aquela é a montanha? – perguntou Bilbo. Ele estava impressionado. Nunca tinha visto nada que parecesse assim, tão grande. – Claro que não! – disse Balin. Naquele momento, Bilbo sentiu o maior cansaço que se lembrava ter sentido. E mais uma vez, ele estava pensando na sua toca, quentinha e confortável. E agora, Gandalf ia na frente. Não devemos perder a estrada ou estaremos acabados. Precisamos de mais comida para começar e precisamos descansar em segurança razoável. Também é extremamente necessário chegar às montanhas sombrias pela trilha certa. Caso contrário, vocês vão se perder lá e terão de começar tudo de novo. Se é que conseguirão voltar. Foi então que alguém perguntou para o mago para onde é que eles estavam indo. E ele respondeu. Estamos chegando ao limite do ermo. E escondido em algum lugar na nossa frente, está o belo vale de Valfenda. Onde Aaron mora na última casa amiga. Enviei uma mensagem pelos meus amigos e já estamos sendo esperados. Aquilo soou agradável e consolador. Mas ainda não tinham chegado lá. E não era tão fácil quanto parecia encontrar a última casa amiga lá ao oeste das montanhas. Por ali não tinha árvores, nem vales e nem colinas para quebrar a monotonia. Amanhã se foi e a tarde chegou. E em toda aquela vastidão não se via nenhum sinal de moradia. Estavam todos ficando ansiosos e percebiam que a casa podia estar escondida praticamente em qualquer lugar entre todas aquelas montanhas. De repente, eles se depararam com vales inesperados, com paredes íngremes que se abriam diante de seus pés. E descendo os olhos, ficaram impressionados. Havia cachoeiras e pântanos verdes, agradáveis de olhar, cheia de flores coloridas. Mas qualquer pônei que entrasse ali com carga no lombo jamais conseguiria sair. A terra que se estendia do val até as montanhas era muito maior do que se podia imaginar. A Bilbo estava impressionada. A única trilha que tinha para chegar até lá era marcada com pedras brancas, algumas pequenas, outras cobertas de musgo. E seguir essa trilha era algo muito demorado, mesmo com a liderança de Gandalf que parecia conhecer muito bem aquele lugar. Ele cavalgava atento, olhando para os lados para não perder nenhuma pedra. Mas, mesmo assim, não pareciam estar perto do seu destino quando começou a escurecer. Mariposas voavam ao redor e a luz ficou muito fraca, pois a lua ainda não tinha nascido. E, de repente, chegaram até a borda de uma descida muuuuito íngreme, que o cavalo de Gandalf quase escorregou a ladeira abaixo. – Aqui está! Finalmente! – gritou ele. Todos correram para a borda para olhar e, quando viram, eles não podiam acreditar. Viram um vale lá embaixo. Conseguiam ouvir a voz do rio e podiam sentir a fragrância que as árvores espalhavam pelo ar. E havia uma luz na encosta do vale, do outro lado do rio. E eles foram descendo até lá. Tinham que descer em zigue-zague, derrapavam e escorregavam naquela trilha que levava até o vale secreto de Valfenda. E, à medida que desciam, o ar ia ficando cada vez mais quente. E eles, cada vez mais felizes. E, assim, chegaram numa clareira não muito acima das margens do rio. – Hum, isso está me cheirando a elfo! – pensou Bilbo, erguendo os olhos e olhando para as estrelas claras e azuis. E foi quando uma canção explodiu feito risada nas árvores. Eram elfos! Claro! Bilbo podia vê-los à medida que a escuridão ia se tornando cada vez mais profunda. Ele amava os elfos. Embora quase nunca os encontrasse, mas também eles o assustavam um pouquinho. Acho que vocês já sabem que os anões não se dão muito bem com os elfos. Até mesmo anões decentes, como o Thorin e seus amigos, acham que os elfos são tolos. O que é tolo de se achar. E também se irritam com eles. Também os elfos ficam zoando com a cara dos anões, principalmente por causa daquelas barbas enormes. Foi então que um homem alto e jovem saiu do meio das árvores e fez uma reverência a Thorin e Gandalf. Bem-vindos à Vale! Vocês desviaram um pouco o caminho? Isto é, se estão indo para casa ali adiante, vamos mostrar a vocês o caminho certo. Mas é melhor descerem de seus pôneis e irem a pé. Assim eles fizeram. Desceram de seus pôneis, seguiram o caminho e finalmente chegaram na última casa amiga. Onde encontraram as portas abertas. É estranho! Vocês já pararam para pensar que as coisas boas e os dias agradáveis são sempre narrados depressa? Já aquelas histórias horríveis, desconfortáveis e palpitantes sempre dão uma boa história e levam um tempão para contar. O dono da casa era amigo dos elfos. Errol era o seu nome. Ele era nobre e tinha um belo rosto de um senhor élfico. Era forte como um guerreiro, sábio como um mago, venerável como o rei dos anões e generoso como o verão. Eles ficaram um bom tempo naquela casa agradável, uns 14 dias e acharam bem difícil ter que ir embora. Bilbo, numa boa, teria ficado ali para sempre. Mas não tem muito o que contar sobre a estadia deles lá. Aquela casa era perfeita para quem gostasse de dormir, comer, cantar, contar histórias. E seres malignos nunca entravam naquele vale. Errol sabia tudo sobre qualquer tipo de runa e viu as espadas que Thor e Gandalf tinham encontrado na caverna dos Trolls. Ele analisou e disse Essas espadas aqui não foram feitas por Trolls. São espadas antigas, muito antigas. Espadas dos altos elfos do oeste, meus parentes. A sua espada, Thorin, foi feita em Gondolin, uma cidade que já nem existe mais. Foi feita para ser usada na guerra contra os orcs. Seres horrorosos. Falaremos deles mais para frente. Essa é uma espada muito, muito famosa. A sua Gandalf era do rei de Gondolin. Uma espada também muito importante. Peço que tomem conta delas. Não sei dizer onde os Trolls conseguiram essas espadas, mas posso deduzir que devem ter sido roubadas de outros ladrões ou encontradas nos tesouros escondidos nas montanhas ou em cavernas abandonadas. Gandalf e Thorin ficaram muito felizes e honrados. Guardaram suas espadas e mostraram a ele o mapa. O mapa da montanha. Aquele que tinha sido desenhado pelo avô de Thorin. O elfo examinou o mapa há um tempão. A lua brilhava lá no céu, grande e prateada. Ele então ergueu o mapa contra a lua e a luz branca brilhou através dele. E foi assim, com o mapa contra a luz da lua, que Aaron percebeu que ao lado das runas normais haviam letras da lua que significavam 5 pés de altura tem a porta e 3 podem passar lado a lado. Mas o que são letras da lua? Perguntou Bilbo. Letras da lua são letras rúnicas, mas não é possível vê-las quando se olha diretamente. Só podem ser vistas quando a lua brilha através delas. Além disso, tem um tipo mais sofisticado de letras da lua, que só podem ser lidas na mesma lua em que foram escritas. Foram os anões que inventaram e escreviam com suas penas de prata. E esta deve ter sido escrita na lua crescente, muito, muito tempo atrás. E o que dizem? Perguntaram Thorin e Gandalf ao mesmo tempo. E também um pouco envergonhados por não terem descoberto aquilo primeiro. E Aaron respondeu. Fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater. E o sol poente com a última luz do dia de Durin brilhará sobre a fechadura. Durin! Durin! Ele é o pai dos pais da mais antiga raça dos anões. E meu primeiro ancestral, sou seu herdeiro. Dia de Durin é o primeiro dia do ano novo dos anões. O primeiro dia da última lua de outono, pertinho do inverno. Justamente quando a última lua do outono e o sol aparecem juntos no céu. Mas não sei exatamente quando isso acontecerá de novo, disse Thorin muito feliz pela descoberta de Aaron. E depois disso tudo, o elfo enrolou o mapa com todo cuidado e devolveu para Thorin. No dia seguinte, a manhã estava bela e fresca. Era solstice de verão. O céu estava bem azul, sem nenhuma nuvem. E o sol parecia dançar nas águas do rio. E eles partiam em mil canções de despedida e boa viagem. Seus corações estavam prontos para mais aventura. E agora eles sabiam qual estrada deveriam seguir nas montanhas sombrias até as terras da lua. E lá foram eles. Seguiram a trilha indicada por Aaron, sabendo que aquela região estava infestada de coisas malignas e perigos terríveis. E, graças ao conhecimento e memória de Gandalf, tomaram o caminho certo. Desde que tinham deixado a última casa amiga, os dias pareciam mais longos e as subidas cada vez maiores. Era uma trilha difícil, perigosa, vazia. E toda vez que olhavam para trás, podiam ver o longo caminho percorrido. O vento fazia um frio cortante lá em cima. E o vento soava estridente por entre as rochas. As noites eram desconfortáveis e geladas. E eles não ousavam cantar ou falar muito alto. Pois os ecos eram esquisitos. E o silêncio parecia não gostar de ser interrompido. Haviam pensado em chegar à porta secreta na montanha na próxima lua, que era a primeira do outono. E talvez fosse o dia de Durin, lembraram eles. Nenhum anão passava por aquele caminho havia muitos anos. E Gandalf sabia exatamente o perigo que corriam ali. Principalmente desde que os gobelins tinham se espalhado em segredo por toda aquela região. Ele não se atrevia a ter esperanças de que a viagem por aquelas bandas seria calma, bonita e tranquila. E ele estava certo. Não demorou muito para se depararem com uma trovoada. Mais do que isso, uma guerra de trovões. Eu não sei vocês, mas eu acho grandes tempestades uma coisa assustadora. Bilbo nunca tinha visto nada parecido. O dia já tinha acabado. E eles estavam encharcados num lugar estreito, do lado de um mega precipício, debaixo de uma pedra saliente. E pretendiam passar a noite ali. Porque eles tremiam da cabeça aos pés. De tanto frio vinha chuva, vento, gremizo por todos os lados. E aquela pedra saliente não servia para nada. Foi então que enviaram Kili e Philly para procurar um abrigo melhor. Os dois enxergavam muito bem. Também eram uns 50 anos mais jovens que os outros anões. E sempre ficavam com esse tipo de trabalho. E não demorou para Kili e Philly voltarem. Encontramos uma caverna seca. Fica logo ali na próxima esquina. Tem espaço para todos, inclusive para os pôneis. Disseram que a caverna não era muito grande e pouco profunda. Que tinham examinado inteira e não tinham encontrado nenhum perigo. A profundidade é justamente o maior perigo das cavernas. Pois nunca se sabe o que o aguarda lá dentro. Mas, naquela hora, a notícia de Kili e Philly soou muito agradável. Todos levantaram, se prepararam e tiveram muita dificuldade para andar naquela tempestade com os pôneis e mais tudo o que eles carregavam. Mas, realmente, a caverna não era tão longe. E era pequena, mas tinha espaço para todo mundo. Gandalf acendeu o cajado e todos exploraram a caverna de ponta a ponta. Mas não parecia uma caverna misteriosa demais. O chão estava sequinho, tinham cantos confortáveis e até os pôneis ficaram muito felizes com a mudança. Queriam acender uma fogueira, mas Gandalf não deixou. Disse que não era para chamarem atenção. Eles vestiram as roupas secas, estenderam as molhadas, se acomodaram cada um num canto. E depois, soltaram anéis de fumaça com os seus cachimbos, conversaram sobre a fortuna que estavam indo buscar. E depois disso, um a um. Foi pegando no sono e foi dormindo. Ai, de repente, todos estavam um sono gostoso. Menos Bilbo. Ele ficou um tempão tentando dormir. E quando conseguiu, teve pesadelos sinistros. Sonhou que uma fenda se abria na parede no fundo da caverna. E ia ficando cada vez mais larga. E nesse sonho, ele não conseguia se mexer, nem gritar, nem fugir. Ele acordou num susto. E percebeu que era verdade. Uma fenda enorme se abria no fundo da caverna. E ele acordou bem atento de ver a ponta do rabo dos pones desaparecendo dentro dela. Ele deu um grito muito alto. E de repente, da fenda, pularam gobelins. Horríveis. Enormes gobelins. Um monte deles. Tinha uns seis pra cada anão. E uns dois só pra Bilbo. Foram todos agarrados e levados pela fenda. Enquanto gritavam e se debatiam. Menos Gandalf. Isso o grito de Bilbo fez de bom. Ele acordou numa fração de segundos e quando os gobelins vieram agarrá-lo, um clarão tomou a caverna e depois uma fumaça com cheiro de pólvora. E Gandalf desapareceu. Deixando vários gobelins mortos pelo chão. A fenda fechou com um estrondo. E os gobelins obrigavam Bilbo e os anões a andarem. E estava muito, muito escuro. Muito escuro mesmo. Uma escuridão que só os gobelins que vivem no coração das montanhas estão acostumados a enxergar. Os corredores no interior da montanha se emaranhavam e se cruzavam em todas as direções. Mas os gobelins sabiam exatamente o caminho. E eles desciam mais e mais que o arro estava ficando abafado. E eles eram muito mal-educados, muito rudes. Beliscavam sem dó e gargalhavam com suas vozes horríveis e cruéis. Ai, aquele som era horripilante. E pior, eles pegaram seus chicotes e ficavam estalando no chão. E fazendo todo mundo correr sem parar na frente deles. E os anões tramingando, berrando, feitos loucos. E quando caíram... Dentro de uma grande caverna. Tinha uma enorme fogueira bem no meio e tochas espalhadas pelas paredes. E ali estava cheio de gobelins. E eles riam e batiam seus pés. E comemoraram quando os anões e Bilbo chegaram correndo, fugindo dos chicotes. Os pôneis estavam de um lado. E do outro, todas as bagagens deles sendo vistoriadas, farejadas e manuseadas por aquelas criaturas horríveis. E essa foi a última vez que eles viram os pôneis. Os gobelins acorrentaram as mãos de cada um deles para trás. Prenderam todos juntos numa fila. Todos os anões. E por último, Bilbo. E lá, nas sombras, numa pedra grande e plana, estava sentado um tremendo gobelin com uma cabeça enorme. Em volta dele, vários gobelins com armaduras, segurando machados e suas espadas tortas. E como vocês já sabem, eles não são nada gente boa. Eles não odiavam os anões assim de uma forma especial. Eles odiavam todo mundo. Mas tinham um rancor pela família de Thorin. Mas isso aí já é outra história. Quem são essas pessoas miseráveis? São anões, senhor. Anões e isso aqui. Disse um dos guardas, puxando a corrente de Bilbo e fazendo com que ele caísse de joelhos no chão. Eu conheço você, Thorin Escudo de Carvalho. Veio espionar os negócios secretos do meu povo, hein? Aposto! E Thorin ali na hora teve que pensar rápido em qualquer coisa. E inventou. Disse que estavam indo visitar uns familiares distantes. Que moravam ali perto daquela região. E que só tinham entrado na caverna para se proteger da chuva. Essa parte era verdade. Mentiroso! Ele então esticou a mão e puxou a espada da cintura de Thorin. Aquela espada que tinha sido encontrada na caverna dos Trolls. Ele deu um oivo de raiva. Assustador quando viu a espada. E todos em volta arranjeram os dentes de tanta raiva. Batendo em seus escudos com força. Reconheceram a espada na hora. Ela tinha matado centenas de gobelins na época em que guerreavam e eram caçados pelos elfos de Gondolin. Ai! Eles odiavam aquela espada. E odiavam mais ainda qualquer um que a carregasse. Ele estava tomado por uma fúria tão grande que levantou e partiu para cima de Thorin com a boca aberta. Todos os gobelins se agitaram. Estavam prontos para atacar! Quando de repente todas as luzes da caverna se apagaram. A fogueira desapareceu. Uma nuvem de fumaça azul e brilhante subiu até o teto. E espalhava faíscas brancas e lancinantes por entre os gobelins. E eles gritavam, uivavam, berravam e faziam sons que não dá nem para explicar. As faíscas brancas abriam buracos nos gobelins. E a fumaça que caía do teto deixava o ar espesso e a visão muito prejudicada. E logo estava um caindo em cima do outro, caindo em cima do outro, meio tontos assim, completamente perdidos. E de repente, lá no mar, uma espada brilhou com a sua própria luz. E ela virou e foi voando em direção ao grande gobelin sentado na pedra. E foi voando em fração de segundos. Ela atravessou o seu corpo e ele caiu morto no chão. Todos os gobelins saíram correndo desesperados, fugindo da espada. Correram montanha adentro naquela escuridão até não se ouvir mais o ruído de seus passos. A espada voltou para sua bainha. E eles puderam ouvir uma voz dizendo bem baixinho, sigam-me depressa. E todos saíram correndo pelos corredores das cavernas o mais rápido que podiam, com os pés e mãos acorrentados. E os anões correm muito rápido e Bilbo pequenininho não estava conseguindo acompanhar. Então Dory colocou o hobbit em seus ombros e todos correram o máximo que puderam. E foram correndo, correndo, caíram, tropeçando e tudo isso durante um bom tempo. Até que Gandalf acendeu o seu cajado. Claro que era Gandalf. O mago sacou a espada de novo e mais uma vez brilhou no escuro. Quanto mais perto de gobelins a espada ficava, mais forte era o seu brilho. E ela brilhava com uma luz azul feliz por ter matado o rei dos gobelins. Gandalf rapidinho liberou todo mundo daquelas correntes. Conferiu se estavam todos lá, 13 anões e um hobbit. Podia ser pior, mas também poderia ser bem melhor. Estavam sem pôneis, sem comida, sem saber onde estavam e sendo procurados por gobelins furiosos. Mas eles não tinham muita escolha. E seguiram o caminho. A espada de Gandalf era ainda mais poderosa do que a de Thorin. Os gobelins a odiavam ainda mais do que a outra. Se é que isso é possível. E a sorte é que antes de sair do meio da caverna, Gandalf arrancou a espada de Thorin de um dos guardas. E ela estava sã e salva. Começaram a ouvir o barulho dos gobelins pelos corredores das montanhas. E eles corriam, corriam o mais rápido que podiam, sempre com um bilbo nas costas. Mas os gobelins correm muito mais do que os anões. E por mais que tentassem fugir, eles viram as luzes das tochas se aproximando pelos corredores dos dois lados. Thorin ficou no começo da fila e Gandalf no fim. Os dois segurando as suas espadas. Não tinha mais nada o que fazer. O grito dos gobelins ficava cada vez mais alto e as paredes tremiam. E assim que fizeram a curva, os gobelins se depararam com as espadas que brilhavam forte. E cada um que se aproximava soltava um grito e caía morto no chão. Um em seguida do outro. E os que vinham atrás saíram correndo completamente tontos por toda aquela fumaça. No meio disso tudo, os anões conseguiram fugir e foram se distanciando do interior dos túneis escuros. E eles corriam em fila, seguindo a luz fraca do cajado de gamba. Mas os gobelins conheciam cada cantinho daquela caverna e descobriram onde eles estavam. Então apagaram todas as tochas, calçaram sapatos macios e foram silenciosamente andando na escuridão. De repente, Dory, que estava no fim da fila carregando o Bilbo, foi agarrado no escuro, gritou e caiu. E nessa hora o hobbit rolou de seus ombros para dentro da escuridão, bateu a cabeça numa pedra e não se lembrou de mais nada. Quando o Bilbo abriu os olhos, nem parecia que estavam abertos. Estava tudo tão escuro quanto de olhos fechados. Não tinha ninguém, ninguém por perto. Imagine só o pavor que ele sentiu. Não conseguia ver nada, ouvir nada e não sentia nada além do chão de pedras. Ele se levantou e foi andando de quatro, tateando o chão até sentir a parede do túnel, mas nenhum sinal dos anões. Sua cabeça rodava e ele não fazia ideia da direção que estavam correndo quando ele caiu das costas de Dory. Mas ele não podia ficar ali, ele tinha que sair dali o mais rápido possível, então ele resolveu se arrastar pelo chão. E ele foi se arrastando, se arrastando, se arrastou por um bom trecho. E foi então, enquanto ele se arrastava, que ele sentiu que a sua mão tocou algo. Parecia um anel, um anel de metal no chão da caverna. Para que ele precisava de um anel naquela hora? Colocou o anel no bolso e continuou se arrastando. Ele não conseguia pensar no que fazer, ele não conseguia nem se lembrar do que tinha acontecido. Por que que ele tinha sido deixado para trás? Por que que ele não tinha sido devorado por gobelins? Por que que a cabeça dele doía tanto? E ali, parado e triste, ele resolveu ver o que ele tinha em seus bolsos. Encontrou um cachimbo e também encontrou fumo, mas não adiantava nada, porque ele não encontrou fósforos. Mas encontrou a sua espada, aquela que ele tinha encontrado lá na caverna dos trolls. E que, por sorte, os gobelins não tinham visto, já que ele, muito esperto, guardava dentro de sua calça. Sacou a espada e ela emitia um brilho fraco e pálido. Essa também era uma espada élfica. E pelo brilho fraco, dava para saber que os gobelins não estavam perto, mas também não estavam longe o suficiente. Mas isso já fazia com que ele se sentisse mais seguro. E sem muita escolha, ele resolveu continuar o caminho, segurando a espada à frente do seu corpo e tateando a parede do túnel. E ele caminhou por um tempão, sem se atrever a parar. E, de repente, sem nenhuma explicação, seus pés pisaram numa água, fria como gelo. Ele não sabia se era só uma poça, um breve rio subterrâneo ou um lago sombrio debaixo da terra. E ali a espada quase não brilhava. E ele podia ouvir o som das gotas que caíam de um teto invisível até tocarem a água. Bilbo imaginava que aquilo deveria ser um lago, mas nem se arriscou a atravessar. Primeiro, ele não sabia nadar. Mas também ficou imaginando aqueles seres nojentos e viscosos, com seus olhos grandes, cegos e esbugalhados, serpenteando no fundo daquela água. Eu não sei se vocês sabem, mas existem seres estranhos que moram nos lagos, nos corações das montanhas. Coisas mais viscosas que peixes, que entram silenciosamente e se intocam no escuro. E ali no fundo, na beira da água escura, vivia o velho Gollum, uma pequena criatura viscosa. Eu não sei de onde ele veio, nem quem ou o que ele era. Ele era um Gollum, escuro como a escuridão, a não ser pelos seus dois olhos enormes e pálidos, que ficavam naquele seu rosto magro. Ele tinha um pequeno barco e remava naquele lago sem fazer nenhum ruído e nunca erguia uma ondinha sequer na água. Vivia caçando peixes cegos para comer, que ele agarrava com seus dedos enormes num piscar de olhos. Também gostava de carne, carne de gobelins, que ele geralmente estrangulava por trás quando algum aparecia sozinho ali, por aquelas bandas. Gollum vivia numa ilha de pedra viscosa no meio daquele lago. E de longe, com aqueles seus olhos que pareciam telescópios, ficou observando Bilbo. Ele entrou em seu barco e silenciosamente foi se afastando da ilha e se aproximando do hobbit, sem fazer um ruído sequer. De repente, surgiu Gollum, sussurrando e chiando. Que beleza, meu precioso. Temos um bom banquete aqui. Bilbo quase pulou fora da própria pele quando esse chiado chegou em seus ouvidos. E quando ele se virou, ele viu aqueles olhos enormes, pálidos e salientes olhando para ele. Quem é você? Quem é ele, meu precioso? Sou Bilbo bolseiro. Perdi os anões. Perdi o mago. Não sei aonde estou, mas eu também não quero saber. Eu só quero sair daqui. Você não consegue me ajudar? Sente aqui para conversar com nós um pouquinho, meu precioso. Você gosta de charadas. Vai ver que gosta. Não gosta? Gollum adorava adivinhas. Na verdade, era o único jogo que ele conhecia. Ele já tinha brincado muito disso, muito tempo atrás, com criaturas divertidas sentadas em suas tocas. Antes dele ser expulso sozinho de onde ele morava. Vamos fazer uma competição com nós, meu precioso? Se ele perguntar e você não souber fazer, nós come! Se ele perguntar e nós não souber responder, nós faz o que ele quer e leva até a saída. Bilbo nem se atreveu a discordar e começou a pensar em várias adivinhas que pudessem livrá-lo de ser devorado e que também o levassem para a saída daquele lugar. Mas quando Gollum falava, Bilbo ficava meio perdido. Ele não entendia direito o que aquela criatura falava. E também não entendia porque ele ficava falando toda hora, meu precioso, meu precioso. Acontece que Gollum há muito tempo não tinha com quem conversar. Vivia sozinho naquela escuridão da montanha e por isso sempre conversava consigo mesmo. Mas também conversava com algo muito precioso que ele tinha. Vocês conseguem imaginar o que de tão precioso uma criatura esquisita como essa pode ter? Já já vocês vão descobrir. E foi então que Gollum começou o jogo de adivinhas. Tem raízes misteriosas, é mais alta que as frondosas. Sobe, sobe e também desce, mas não cresce nem decresce. Fácil, montanha. Ele adivinha fácil, meu precioso, sim. Mas agora nós quero ouvir a adivinha dele. Trinta cavalos na colina encarnada. Primeiro cerceiam, depois pisoteiam, depois não fazem nada. Ah, nós sabe a resposta, meu precioso. Dentes, dentes. Mas nós só tem seis. E em seguida já perguntou. Não se pode ver, não se pode sentir. Não se pode cheirar, não se pode ouvir. Está sob a colina, além das estrelas. Cavidades vazias, ela vai enchê-las. De tudo vem antes e vem em seguida. Do riso é a morte, é o fim da vida. Só que para a tristeza de Gollum, Bilbo já tinha ouvido essa antes. E a resposta era o escuro. Caixinha sem gonzo, estampa ou cadeado. Lá dentro, escondido, um tesouro dourado. Essa, Gollum achou difícil. Demorou um tempo para pensar na resposta. É que fazia tempo que ele não olhava para o mundo fora da caverna. Mas, de repente, ele se lembrou de quando roubava ninhos do alto das árvores, muito tempo atrás. Ávores, ávores, são ávores. Ele já estava ficando nervoso, irritado com aquela brincadeira. Queria que o hobbit arrasse logo. Ele estava ficando com fome. Pensou um pouco e perguntou. Como a morte, não tenho calor. Vivo, mas sem respirar. Sem sede, sempre a beber. Encouraçado, sem te limitar. Ele achava essa adivinha terrivelmente fácil. Mas Bilbo, não. Bilbo achou muito difícil. E vocês, sabem qual é a resposta? E Bilbo estava lá, pensando, já estava ficando preocupado. Quando, de repente, um peixe pulou do lago e caiu em cima do seu pé. Peixe! Claro! Pensou na próxima adivinha que ele faria. Ele também estava cansado, exausto, faminto e incomodado com tudo aquilo. E não conseguia mais lembrar de adivinha nenhuma. E ele começou a ficar nervoso. Começou a se beliscar. Deu uns tapinhas na cara. Segurou a espada. E incomodado, pensativo, ele colocou a mão no bolso. E ali, ele encontrou o anel. Aquele anel que ele tinha encontrado e nem se lembrava. O que eu tenho no bolso? Ele disse em voz alta. Estava falando sozinho. Mas Gollum achou que essa era a adivinha. E ficou muito perturbado. Isso não é justo? Não é justo? É um precioso perguntar? Ou é perguntar o que tem nesses bolsinhos nojentos? Quando Bilbo percebeu o que aconteceu e sem ter nada melhor para perguntar, ele se atreveu àquela pergunta. É, o que eu tenho no bolso? Ah, mas ele deve dar três chances. Três chances, meu precioso. Está bem. Então adivinhe. Mouses. Errado. Faca. Errado. Barbante. Ondada. Gollum foi esperto. Tentou duas respostas de uma só vez. As duas estão erradas. Disse Bilbo muito aliviado. Ele levantou. Segurou a sua espada. E de qualquer forma, ele sabia que aquilo não tinha sido uma adivinha genuína de acordo com as leis antigas. E que nunca ninguém tinha ousado trapacear neste jogo. Mas ele achava que não podia confiar muito na palavra daquela criatura. Não sabia se ele ia cumprir com o prometido. Então, e sua promessa? Eu quero ir embora e você precisa me mostrar o caminho. Mesmo não gostando nada disso e insistindo para saber o que Bilbo tinha em seu bolso, Gollum disse que cumpriria com a aposta. Mas disse que era preciso esperar. Que não poderiam subir pelos túneis daquela caverna com tanta pressa e que ele precisava de uma coisinha para ajudá-los no caminho. Gollum subiu em seu barco e remou para a escuridão. O Bilbo tinha certeza que ele não voltaria. Também, que coisa era essa tão importante? Mas mesmo assim, Gollum remou até a sua ilha, da qual o Bilbo nada sabia. E lá ele guardava umas ninharias desprezíveis, mas também guardava algo muito bonito. Algo muito maravilhoso. Ele tinha um anel. Um anel de ouro. Um anel precioso. Ele dizia que era o seu presente de aniversário. Era o que ele vivia dizendo para si mesmo. Ele queria porque se tratava de um anel de poder. E se alguém colocasse aquele anel no dedo, ficava invisível. Não dá para dizer como Gollum conseguiu aquele presente. Mas desde que encontrou, usou até ficar enjoado. Depois passou a usar numa bolsa junto do seu corpo até sua pele ficar esfolada. E agora escondia num buraco e numa pedra lá na sua ilha. Às vezes colocava o anel quando não suportava mais ficar longe dele. Ou então quando estava com fome e não queria comer peixe. Há pouco tempo, algumas horas antes, ele tinha usado o anel para capturar um filhote de gobelim. Mas já estava com fome de novo. E aquele hobbit parecia bem apetitoso. Seu plano era simples. Pegar o anel, colocar no dedo e matar Bilbo. Sem que ele pudesse ser visto. E Bilbo ficou ali, esperando para ver se ele realmente voltaria. Quando de repente, do meio do lago, ele ouviu um grito. Onde está? Ele sou meu. Meu precioso sou meu. Bilbo não estava entendendo nada. Perdeu o quê? Volte aqui, cumpra com sua promessa. Eu ganhei o jogo. Mas Gollum não sossegaria enquanto não encontrasse aquele anel. Procurou, procurou por todos os cantos daquela ilha. Quando lá do meio, do lado escuro, veio outro grito. O que ele tem no bolso? Conta pra nós, meu precioso. O que ele tem no bolso? Gollum chegou nessa suposição muito rápido. Bilbo não fazia ideia do que ele estava falando. Porque a resposta parecia inofensiva. Ele ouviu Gollum subindo no barco e remando freneticamente em sua direção. Ele não podia imaginar o que tinha acontecido. O que é que ele tinha perdido. O que tinha deixado ele completamente louco. E Gollum pretendia matá-lo de qualquer jeito. E sem pensar duas vezes, Bilbo virou e saiu correndo no escuro, sempre perto da parede. Ele corria o mais rápido que ele podia e só ouvia aquela voz atrás dele gritando. E a voz parecia cada vez mais perto. O quê? Ele tem no bolso? Meu precioso, o que é que ele tem no bolso? E Bilbo estava correndo quando colocou a mão esquerda no bolso. Ali ele sentiu o anel gelado. E como mágica, o anel entrou em seu dedo. E Gollum correndo atrás de Bilbo. E ele correndo mais rápido que ele podia. Quando ele não notou uma pedra no chão, tropeçou e caiu. Em um segundo, Gollum estava andando em cima dele, passando, sem se dar conta dele ali. E ficava reclamando e sussurrando e chiando enquanto corria. Bilbo não entendeu nada. Mas o que significava aquilo? Ele se levantou e foi seguindo Gollum. Era a melhor coisa a se fazer. E ele ia atrás, ouvindo aquela criatura gritar e reclamar que tinha perdido o seu precioso presente de aniversário. Achando que Bilbo tinha ido embora, Gollum se sentou no chão e começou a chorar. E ele chorava fazendo um barulho horroroso de se ouvir. E depois disso, ele parou de chorar e começou a conversar com ele mesmo. Não adianta procurar. O bolseiro está com ele no bolso. É! Ele encontrou. Deixei cair quando torcemos aquele gobelinzinho para o vento. É! Mas de que adianta? Ele não sabe o que presente pode fazer. Não sabe. E com certeza não pode ir longe. Ele... Ele está perdido. Disse que não sabe onde é a saída. Mas se ele entrou, deve saber sair. Deve... Deve ir para a porta de trás. Mas os gobelins vão pegá-lo. E vão pegar o anel. E vão colocar o anel no dedo. E vão ficar invisíveis. Eles estarão lá, mas ninguém vai poder ver. Mas chega de conversar. Precisamos ir atrás dele. Vamos! Gollum saiu correndo e Bilbo saiu correndo atrás. Tomando muito cuidado para não fazer nenhum barulhinho. Até que finalmente chegaram a um corredor. Gollum resmungava e falava consigo mesmo dizendo que ali era o corredor que levava até a saída. Bilbo precisava sair dali o mais rápido possível enquanto ainda tinha força. E ele corria, corria por aqueles corredores, corria, subia, descia e avançava o caminho sem parar. Até que ele avistou uma luz. Não uma luz de fogo. Uma luz natural. Aí sim, ele começou a correr mais ainda. Mas quando chegou, encontrou gobelins com armaduras prontos para atacar. Mas ufa! Ele estava invisível. E então ele saiu correndo para a porta, que estava entreaberta. Tinha um espaço pequenininho para passar. E então ele se espremeu e foi se espremendo. A passagem estava apertada. E ele foi se espremendo, meu mais. E estava apertado. E ele foi se espremendo, se espremendo. Rasgou o seu casaco. Os botões da sua roupa voaram para tudo quanto é lado. Mas ele saiu correndo, pulando que nem um cabrito. Ele estava livre! Uhuuu! E ele correu, 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 correu e correu. Mas e Gandalf e os anões? Onde será que eles estavam? Será que eles estavam dentro ou fora da caverna? E ai Deus sem dar taskuos? E agora darei todos a sua ótica caridade independentikka. Quando ele seria possivel na cabeça da cabeça. E aí? Mas e a sua sampai de 마 magiciancies com tails?